Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal na última edição do Repórter NBR desta quinta-feira. Agora há pouco, no Palácio do Planalto, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, respondeu a perguntas dos jornalistas. Vamos saber os detalhes com a repórter Carolina Becker, que está ao vivo no Palácio do Planalto. Boa noite, Carolina. Boa noite, Zé Luiz. Segundo o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer chegou em Brasília por volta das 11h30 da manhã e teve uma tarde normal de trabalho em seu gabinete, depois de passar quase uma semana em uma viagem à Índia e ao Japão. Segundo o porta-voz, a decisão de Michel Temer de retornar antes ao país não está relacionada à Operação Lava Jato, que é assunto da justiça e o Executivo não vai interferir. Para o presidente, a agenda política de reconstrução do Brasil não se confunde com as investigações. Michel Temer comentou ainda a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que reduziu a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. O presidente recebeu com satisfação o anúncio feito ontem pelo Banco Central a respeito da redução da taxa Selic para 14% ao ano. A decisão do Comitê de Política Monetária, de natureza técnica, é um sinal positivo para a economia brasileira. Ela corrobora os esforços realizados pelo governo federal para fortalecer os fundamentos macroeconômicos e reforça a expectativa de recuperação da economia, o que permitirá a retomada do crescimento econômico e a criação de empregos. A decisão do Banco Central aponta também para a importância de avançar, de forma decidida, a agenda de ajustes defendidas pelo governo brasileiro com apoio fundamental do Congresso Nacional. E a primeira redução nos juros após quatro anos influencia diretamente a vida do consumidor e o controle da inflação. Confira na reportagem de Paulo La Sálvia. Juros mais baratos é um dos resultados da queda da Selic anunciada pelo Banco Central. Na prática, a decisão impacta toda a economia. Esta loja, por exemplo, vende eletrodomésticos, trabalha com crediário e os juros que são cobrados nas prestações têm como base a taxa Selic, aquela que o Banco Central abaixou nesta semana. E mesmo que o repasse não seja imediato para as parcelas, a tendência é que isso ocorra aumentando o consumo. Para o Conselho Federal de Economia, os consumidores não vão sentir imediatamente as parcelas mais em conta, mas o efeito da redução vai ser sentido por toda a sociedade. É o Banco Central sinalizando, olha, vamos, a partir de agora, vamos começar, vamos ter no futuro uma taxa de juros menor. Isso começa, as empresas começam a se programar para ampliar seus investimentos, o consumidor começa a vislumbrar uma possibilidade de acesso ao crédito que não penalize tanto, então, de alguma forma, aquilo impacta de imediato a confiança na sociedade. Os juros também entram no preço de um financiamento para ampliar o negócio. No caso da indústria, uma taxa menor significa um custo menor, o que pode determinar novos investimentos. Com certeza, um efeito que vai aparecer um pouco mais à frente, obviamente, é a retomada das decisões de investimento nas empresas. À medida que o consumo se mostre sinais de normalização, as empresas vão vender mais, elas vão começar a sentir a sua capacidade sendo mais utilizada e a necessidade dela começar a olhar para o futuro. Fala agora de preservação do meio ambiente, pelo menos 51 espécies de cetáceos habitam as águas do Oceano Atlântico Sul. Mas a população de baleias vem caindo drasticamente. Para diminuir o risco de extinção, o Ministério do Meio Ambiente está apoiando a criação de um santuário para a preservação de baleias no Atlântico Sul. Quase 3 milhões de baleias foram mortas no mundo inteiro só no século XX, 70% delas no Hemisfério Sul. Para proteger estes animais, o Brasil apoia a criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul. O objetivo do projeto é proibir a caça e estimular pesquisas e turismo na região para recuperar a população de espécies em extinção. O Brasil já proíbe a caça de baleias e golfinhos desde 1987. Se for aprovado, o Santuário, que pretende expandir a proteção da fauna marinha para além das águas brasileiras, pode salvar pelo menos 51 espécies destes animais. Durante o lançamento de um documentário sobre a região de Abróleos, maior complexo de corais do Atlântico Sul, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, falou sobre o projeto e sobre a importância de se preservar a vida marinha. Qualquer ação positiva, como é o caso da criação desse Santuário da Baleia, ela é muito bem-vinda porque ela se incorpora a outras ações e o somatório disso, pelo menos aponta um caminho para a gente seguir. Para ser criado, o Santuário precisa da aprovação de pelo menos 75% dos 80 países que compõem a Comissão Internacional Baleeira. A votação acontece entre os dias 20 e 28 de outubro, na Eslovênia. É importante dizer que todos os países da América do Sul, que são litorâneos, eles aprovam e estão patrocinando essa causa. Tropas do Exército vão apoiar ações de segurança em Rio Bânico, no Acre. O pedido de reforço terrestre feito pelo governo do Estado veio após a rebelião de detentos na Unidade Prisional 4. 200 militares vão atuar no combate a crimes fronteiriços, tráfico de armas e drogas e roubos de carros. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.